Hoje nós vamos falar do trabalho desse grande escritor que é o Yuval Ahari. É um nome difícil de falar, confesso para vocês que eu falei aqui várias vezes antes de falar com vocês para não errar o nome, né? Mas vamos lá. O Yuval escreveu três livros até hoje. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade é o livro que mais vendeu. Chegou a 15 milhões de vendas em mais de 45 países. Depois veio Homo Deus, Uma História do Amanhã e o livro que a gente vai falar hoje, 21 lições para o século XXI. Olha só quanto aprendizado, olha o tamanho do mapa mental aqui que eu fiz ao ler o livro. Aqui tem alguns insights que eu busquei no livro. O primeiro ponto é que a nossa espécie precisa de uma mudança radical de comportamento para evitar que tudo piore. Mas será que nós somos capazes de entender o mundo que nós criamos? Então a gente vai falar um pouco sobre essa realidade, porque o mundo está mudando de uma velocidade assustadora para alguns e você deve tomar algumas dessas lições aí para você melhorar. Mas antes da gente prosseguir, lembre-se que nós temos aqui um canal, né? E se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Lembre-se de clicar aí no inscrever-se logo abaixo desse vídeo e também no sino para ser notificado de todas as novidades. Assim que um vídeo for publicado, você vai ter acesso. Esse livro, gente, são lições para o presente. Ao contrário dos outros dois, onde ele fala do passado e fala do futuro, esse aqui fala do presente. Onde é que nós chegamos? Para onde nós podemos ir? Quais são os nossos desafios? Qual deveria ser o foco da nossa atenção? O que é que nós devemos ensinar aos nossos filhos? São algumas das lições que o livro entrega. Clareza é poder. O futuro não é o que você vê nos filmes e nada pode nos preparar adequadamente para o que vai acontecer nos próximos 50 anos. Principalmente aí pela percepção que nós temos, né? Porque a percepção, ela vai mudar conforme novas tecnologias forem sendo criadas e também mudanças climáticas que vão acontecer. Tudo isso vai mudar radicalmente a percepção que a gente tem de tudo. Do mundo, da nossa referência de humanidade, de tecnologia. Então, nós precisamos neutralizar a estupidez e buscar aí entender esse novo momento. Vou complementar aqui. porque esses são insights aí importantes que o livro traz. O segredo, o Ivo fala, é a meditação. Mas não pense aí que você, que se toda a humanidade começar a fazer a posição de lótus lá e começar a meditar, as coisas vão mudar da água para o vinho de repente. Não é assim, tá? O que ele quer dizer com isso é que a vida no século XXI exige atenção plena. Você vai meditar para obter mais clareza e uma perspectiva de longo prazo mais ampla. Principalmente sobre esses três fatores aí. Quem sou eu que devo fazer na vida? Qual o significado da minha existência, da minha vida? Eu, de certa forma, fiquei muito feliz com essa parte do vídeo, do livro, porque eu estou fazendo meditação já tem dois anos. Exatamente o momento em que eu abri a Global, eu passei a meditar durante todos os dias e realmente fez uma grande diferença no meu mindset, a minha clareza aumentou muito e eu sinto que com isso eu fico cada vez mais focado. Essa prática, ela será fundamental para você se entender e entender melhor o mundo à sua volta. É isso que ele quer falar quando ele fala sobre meditação. É possível que nessa nova realidade talvez você não tenha um emprego. Por quê? Porque nós estamos vivendo aí uma revolução grande envolvendo inteligência artificial envolvendo robótica e a evolução delas nos próximos 50, 100 anos vão deixar obsoletos centenas de profissionais. Nós estamos falando de médicos, nós estamos falando de advogados. Motorista, se você olhar, já é uma realidade. O motorista hoje já está sendo deixado de lado, já tem carro autônomo. Imagina quando a gente tiver avião, quando tiver drone, levando as pessoas de um lado para o outro, sem nenhum tipo de ninguém dirigindo, ninguém pilotando aqui. Só usando inteligência artificial, só usando a robótica. Nosso conceito de humanidade e de vida terá que mudar. Nós teremos que nos reinventar e principalmente ser flexíveis. A mudança é a única constante. O modelo atual de educação está falido. Não ensine programação para as crianças e sim elas a se reinventar. O que a escola deveria ensinar no lugar de disciplinas técnicas? O pensamento crítico, a comunicação, a colaboração e a criatividade. Esse eu acho um ponto muito interessante do livro, porque muita coisa já se falou de educação e pouca coisa mudou. Nós temos referências vindo dos países nórdicos, Suécia, onde se implementa uma educação realmente de ponta. E o que as crianças fazem na maior parte do tempo dentro da escola é simplesmente brincar, sem um critério muito claro para atividades que são trabalhadas em uma escola aqui do Brasil, por exemplo. Então, isso aí vai fazer a diferença. Já existem escolas adotando a meditação. Portugal, país que eu vou morar daqui a um tempo, tem muitas escolas, inclusive escolas públicas, que já trabalham a meditação. Existem estudos envolvendo meditação dentro de hospitais e aqueles médicos que meditam, eles têm um poder de cura maior. Já foi feito comparativo, inclusive aqui em São Paulo. Então, realmente é uma mudança significativa. O foco da escola deve ser menos técnico e mais comportamental. E aí vem como lidar com as mudanças, como lidar consigo mesmo. O técnico vai deixar de existir. As línguas serão traduzidas por software e a programação será muito melhor executada pelas máquinas. Qualquer atividade que você vê hoje que exige um skill técnico, que exige, por exemplo, um conhecimento que depende de um humano, por exemplo, uma cirurgia dental, uma cirurgia às vezes até cardíaca, um preparo de uma refeição, a própria direção que a gente já citou, ela vai ser substituída por uma máquina. O que a gente tem visto aí? A evolução da computação quântica com um poder de processamento muito maior. Hoje a computação quântica é pouco acessível, porque ela exige um nível de resfriamento muito grande para a máquina. Ainda é difícil, os computadores quânticos são muito caros ainda, mas isso com o tempo vai cair. E quando cair, a gente vai deixar de pensar no desenvolvimento do software, por exemplo, só com base em 0 e 1. Tudo o que você escreve, o que você está vendo por esse vídeo, tudo o que eu estou falando está sendo codificado em 0 ou 1. E ele chega até você através de pulsos elétricos. O 1 é quando o pulso é enviado e o 0 quando não existe pulso. Então existe todo o modelo computacional repensado dessa forma. A computação quântica repensa isso. O poder de processamento é muito maior e você tem uma velocidade também muito maior que permite, por exemplo, que a robótica, a inteligência artificial e que tantas outras tecnologias floresçam. A gente não tem a menor ideia de onde isso vai levar e é isso que o Yuval traz no livro. Muita coisa realmente vai nos surpreender. E ele traz para fechar o livro essa máxima que eu achei bem interessante. Não confie nos adultos. Eles simplesmente não entendem o mundo atual. Não dá para saber se eles usam sabedoria ou preconceito desatualizado. O cérebro adulto, apesar de ser flexível, não tem a maleabilidade do cérebro infantil. E a frase final é aprenda constantemente a se reinventar. Trabalhe a sua flexibilidade e se reinvente constantemente. Eu acho o livro fantástico. Indico realmente para que você tenha acesso. Leia porque isso aqui foi só um resumo. Confesso a vocês que os outros dois, apesar de ter o Homo Deus e o Sapiens, eles não me cativaram tanto quanto as 21 lições para o século XXI. E eu espero que esse resumo tenha ajudado vocês. Se você gostou, coloca o joinha. E lembra de colocar as questões que você está trazendo. Dúvidas, informações, insights que você teve com esse vídeo. Tudo isso é muito importante para a gente saber como essa informação está chegando até você e o que você está processando aí, assistindo o que eu estou falando. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.